Essa aqui é a minha pilha de caixa de leite doada pela galera do Facebook, amigos, parentes. Eu vou construir um paredão, tipo esse assim da Furacão 2000, não com tantos falantes, mas com 20 pelo menos, amplificados por esse amplificador de bateria de carro. E usando as caixas, eu vou cortar, obviamente, pra botar eles aqui dentro, os falantes dentro. Vou ligar em série e vou fazer um baile, baile funk parmalat com essa única música, como era no Terrorismo de Bolsa, que só tinha uma música só também, pra galera aprender. E a ideia é fazer um paredão, já tem quase 300 caixas de leite. É isso aí, dia 17, no Sérgio Porto. Espero ter terminado, né? Eu tenho que ter terminado a tela. Ensaiado e vamos que vamos. Tchau.